O povo organizado pode fazer, sai bem mais barato, tem um custo mais barato, pode fazer moradia mais organizada, adequada às pessoas e respeitando algumas coisas que precisa. Foi na época da faculdade que eu conheci a pastoral da terra. E naquela época se incentivava a ocupação de terrenos vazios e sururbano. E na época eu ajudava, eu levava os barracos já montados em cima do caminhão do meu pai. E que meu pai, onde estiver, morreu sem saber disso. Pagava faculdade, fazia todas essas coisas e pagava aluguel também. Um amigo até que era da produção falou pra mim, pô Toninho, tá tendo um movimento de moradia na igreja da Lapa. E eu conversando com o pessoal da faculdade, que também já fazia parte do pessoal, não, existe sim, mas lá eles são diferentes, lá eles compram, não invadem e tal. Isso me interessou. Porque comprar é legal, é legítimo. Que o nome é Associação de Moradores Sem Terra de São Paulo. E aí eu fui, acompanhei e vi as reuniões, achei legal. E por ser contador e tal, e conhecer dessa parte. Eu me simpatizei por esse movimento que deu certo e até hoje dá. Por quê? Porque era uma união de pessoas, onde comprava áreas rurais e com a esperança de torná-la urbana. Eu me sentia assim num país diferente, ali. Era um pedacinho de São Paulo e eu sentia como se fizesse uma revolução. Comprar material, cimento, nos depósitos de material, a gente conseguia melhores preços. Porque já imagina 20 famílias comprando. Essa experiência ficou pra mim. Enquanto eu for sozinho, egoístamente, no meu Carrefour comprar as coisas, o preço é X. Mas se um dia eu, se eu pegasse hoje uma associação de bairro lá do meu bairro, e a gente fosse fazer compra junto, a gente teria benefícios. O meu maior sonho é usar a minha experiência de vida pra poder ajudar as pessoas que têm menos condições a nível social, ou seriam as pessoas mais carentes, né? Até meus últimos minutos de vida, estar junto num trabalho assim, nunca ser aquela pessoa que vai sentar na cadeira de balanço, vai deitar na rede e falar, agora o mundo acabou, não. Eu gostaria de fazer isso até meu último minuto, que é gostoso, é prazeroso, é participar. E o que eu levei dessa experiência é que tudo que a gente fizer com amor, com carinho, com dedicação, respeitando o próximo, eu acho que a gente nunca vai perder isso e nunca vai esquecer isso. Isso fica pra sempre. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti